Por volta de uma hora da tarde, um morador que estava passando pela rua argentina se deparou com um objeto em cima de uma calçada, próximo a esta residência, embaixo de uma árvore. No momento em que ele viu, ele achou suspeito e informou a polícia militar sobre o que tinha encontrado. Quando a polícia militar chegou no local, viu que se tratava de um artefato explosivo. A equipe da polícia militar isolou a área, aumentou o perímetro o máximo que eles puderam para proteger a população, proteger os moradores, principalmente aqui da rua argentina. O esquadrão antibombas foi acionado para o local, inclusive eles já removeram o artefato explosivo de onde estava. Levaram para outro trecho da rua para que eles possam desarmar esta bomba. A senhora ficou assustada com a movimentação, com a bomba? Não, porque eu soube que eu fui para a bodega e vi a polícia, o movimento, perguntei o que estava acontecendo. Aí disseram que era uma bomba. Aí eu fui em casa, deixei meu cigarro, almocei, aí vim olhar, todo mundo está rolando, eu vim olhar normalmente. Mas agora um alívio, né? Por quê? Um alívio, graças a Deus, né? Tem que agradecer tudo a Deus. Porque o homem da terra, não, mas primeiramente Deus. Tudo indica que pode ser duas dinamites, mas isso a equipe preferiu não confirmar para não causar pânico nas pessoas que moram neste bairro. O comandante do esquadrão antibombas, pelo fato da rua estar bastante movimentada, ter várias residências e também comércios, eles decidiram não explodir o artefato neste local. Os agentes da segurança pública estão se retirando do local, eles estão indo em direção ao ponto que eles possam enterrar e assim destruir com segurança, sem colocar a vida de nenhum morador do bairro, nenhum policial em risco. Amanda Abdala para o Cidade, o 9-0. É bomba, viu, Evaldo? Agora é descobrir como é que essas bombas foram parar ali na Bela Vista. Exatamente, e você vê só um lugar de circulação de muita gente, né? Ali nessa área da Bela Vista, carros passando, pedestres também, avistaram e de imediato, né? Sem tocar nos artefatos, fizeram a comunicação rápida aí para que os especialistas pudessem chegar até o local e fazer o recolhimento. Porque aí, quatro, quatro, uma só já causa um estrago grande. Grande. Aí você imagina quatro, numa área residencial, e graças a Deus não foi encontrado por criança, porque imagina só a curiosidade de uma criança. Isso que você está falando é muito sério e muito importante, porque a pessoa que encontrou, identificou rapidamente que se tratavam de bombas, né? Explosivos, né? Então, de explosivos, exato. Então, ela não mexeu, imediatamente comunicou à polícia que tomou as medidas necessárias, cabíveis para essa situação. E os curiosos e os populares não mexeram. Poderia ter ocasionado aí uma grande tragédia dentro do bairro Bela Vista. Com certeza, né? Agora, é fazer um trabalho de investigação, captando imagens de câmeras nas proximidades, para saber quem deixou esse material bélico aí, que poderia causar um estrago muito grande aí nessa região do bairro Bela Vista. Vamos ver o desfecho dessa história, olha.